Boa tarde pessoal, beleza? Estou na propriedade que está à venda, viu galera? Chácara toda pronta, faltando cuidado aí. Aqui é 8,5 hectares, toda escriturada, toda demarcada, cercada com 6 cordas de arame liso. A chácara toda cercada com 5 cordas, aonde tem mais ou menos de 50 a 60 pés de plantas diferentes de plantada. Carreiras de pé de manga, carreiras de coco da Bahia, viu? Uma terra aqui muito perto da beira do rio Urucuia, que é uma terra que pode ser sua. Procura no canal Josué da D20, viu? O número do telefone é 998106650, aonde eu vou deixar na descrição dos vídeos também, beleza? Espero vocês sempre no canal. Uma terra, uma oportunidade para vocês que estão comprando, viu? Uma propriedade rural, onde ela é muito extensa, uma terra que não tem grota, igualmente vocês já podem ver nos vídeos para trás aí, vídeos completos, viu? Uma terra de burutizal, terra linda, maravilhosa mesmo, que é onde está sendo disponibilizada aí o público. Como lá diz, minha terra, minha propriedade rural, minha terra, minha vida, né? Isso que é importante. Energia, tem uma sedezinha muito simplesinha, mas tem, viu? A chacrazinha está deixando a desejar, tem pé de buriti, pé de banana, pé de cana, mandioca. O que vocês pensarem, tem aqui. Vai no vídeo, no canal, vai nos outros vídeos, né? Se você estiver aí, nesse momento que você estiver aí assistindo esse vídeo no TikTok, vai lá no canal, YouTube, Josa D20, busca esse vídeo lá, você vai ver a terra completa, está à venda a 25 mil para hectare, escriturada, escrituradinha, viu? Então, vendemos a dinheiro, vendemos não só às oito hectare e meia, mas como vendemos até cinco. É o mínimo que eu posso vender até cinco e ficando, separando a escritura, três e meia. Beleza? Aguardo vocês, essa oportunidade de ouro para vocês aqui, vocês que querem fazer um investimento. Uma terra linda, na verdade. Só no brejo, só de terra preta, escura, pretinha, pretinha. Lá nada, nada, é mais ou menos umas três hectare, duas hectare e meia, acredito que seja mais. Estou pondo isso aí. É só você vendo mesmo o outro vídeo de 36 minutos, um vídeo que dá gosto se você ver. Beleza? Tamo junto. Esse aqui é o chinho aqui de Europa, galera, esse mesmo que aqui é um lugar apropriado também, que você está trabalhando também, me chama, é piscicultura, essas coisinhas de abelha. É bom demais também, é um lugar rico. Ah, lembrei, galera, sem contar para vocês que aqui é um pulinho na cidade. Você pode produzir só a verdura aqui e chegar com ela fresquinha lá ainda, pingando água, porque aqui dá mais ou menos, lá dá saída, lá dá nove. Daqui, ó, você pode bater o ponto de GPS, dá dez quilômetros certinho até chegar no Urucuia. Beleza? Tamo junto, abraço, fiquem com Deus. Aguardo vocês nos telefones, aquele que tiver interesse, vinte e cinco mil reais por hectare. Eu fico logo sabendo o preço, para não ter rolo, para não ter, desculpa, para não saber o preço. O preço é isso aí, e tá barato demais. Porque terra escriturada, pequena, é terra difícil de encontrar. Rico não vai tirar a treina que tá vendo é para vocês. Mas a gente tem...